O que eu vou contar é a história de uma amiga minha A letra foi criada por ela e também não é o céu Tudo que viste aqui está MCS Tem um início Vens até demais, mas por muito que acredito Acabas sempre no jamais Devoro as tuas imagens, penso em ti a toda a hora Vens-te nas miragens, malduto neste celular Fico no fim da linha, à tua espera Enquanto o sol se põe durante a primavera Queria acreditar que era agora Mas quando penso outra vez já passou a hora Eu tento evitar pensar em ti Porque isso cada vez dá Mas cabe de mim Sou benção quando tem bruto Para te esquecer Sabias quando temos todo fato Aproveite a vida Não dá a segunda a oportunidade Acabares de perder a chance De ser feliz enquanto estou à procura Felicidade vais aprender a ouvir O que o coração te diz Esta foi a única maneira de dizer Aquilo que a grande tempo está dentro de mim Já tentei tudo Bora esconder-me De ser feliz enquanto está dentro de mim Até mesmo assim Até mesmo assim Até mesmo assim Teste o melhor que há Vou continuar a procurar Pois parece que aqui está O que eu sempre quis encontrar A vida dura Mesmo muito pouco Aconseio-te agora E não te aproximares Pois eu O que estejas a darem Logo por isto Para não te preocupares Precisaste de mim E eu aqui estive Procurei ajudar-te e tu Nada percebi Que não querias ir contigo E no final nem me senti frustrada E no final nem me senti sis E no final nem me senti E no final nem me senti E no final nem me senti Eu acho que aqui está Eu acho que eu sou Eu acho que eu sou De ser feliz hombre E eu acho que eu sou De ser feliz E aí